O site Araguaia Notícias esteve na Câmara Municipal de Barra do Gassas acompanhando a entrevista coletiva da Polícia Judiciária Civil para falar sobre a operação fechamento que em Barra do Gassas teve o cumprimento de diversos mandatos judiciais. É uma operação com o objetivo de desarticular uma facção que está atuando na cidade de Barra do Gassas. De acordo com os delegados, seria a facção do Comando Vermelho. Dos 48 mandatos que foram expedidos pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nesta operação que não envolve só barra, mas também Água Boa, Rondonópolis e até mesmo a capital do estado, dos 48 foram cumpridos aí, na verdade, 16 mandatos de prisão e os 19 de busca e apreensão. Vale ressaltar que foram presos também, na verdade, foram identificados que alguns presos que estão na cadeia pública 4 de Barra do Gassas e um na cidade de Água Boa também tinham envolvimento com esta facção e estavam ordenando crimes em Barra do Gassas. Crimes que vão desde furto, roubo ou até mesmo crimes de execução, de assassinatos que acontecem em Barra do Gassas. São oito meses de atuação nessa operação fechamento. Os delegados falaram sobre todo o trabalho que foi realizado e você vai acompanhar a partir de agora, com fotos, imagens de como foi toda esta operação. O site Araguaia Notícia traz aí, primeiramente, o delegado do Pablo, que vai falar sobre como foi toda a situação desta operação na cidade de Barra do Gassas. E você acompanha a partir de agora, aqui no Araguaia Notícia. Está aí com oito meses desde o seu início, dessa operação específica, né? Vale frisar aí, senhores, que Barra do Gassas, ela já vem aí numa dinâmica de outras operações que foram realizadas, sobre a coordenação do doutor Nelder, sobre a coordenação do doutor Joaquim Leitão, sobre a coordenação do doutor Ulinei e do doutor Adriano. E esse é mais um desdobramento de operações que combatem a organização criminosa na região. A operação, ela é direcionada aí contra a facção específica Comando Vermelho, que tem atuado na região. Ela nasce de uma investigação de crimes de homicídio que aconteceram aqui, e ainda há outras dinâmicas sendo apuradas nesse sentido. Nós temos aí na fala deles, nós temos líderes, nós temos disciplinas, nós temos uma série de indivíduos aí que são hierarquizados dentro da estrutura lá da organização. Tem líderes, sim, que foram presos hoje. Aqui até pela localização, pela geografia que nós estamos, nós temos uma relação constante aqui de fatos que acontecem, que tem relação entre os dois municípios, os três municípios, na verdade. Há um constante contato com a Polícia Judiciária Civil do estado de Goiás, há uma constante troca de informações, e vocês podem ter certeza absoluta aí que quem atua lá e quem atua aqui será aí devidamente responsabilizado. O delegado doutor Adriano Alencar, da primeira DP de Barra do Garças, destacou como foi toda esta ação a importância do apoio das especializadas no combate ao crime organizado em Barra do Garças. Acompanhem aqui no Araguaia Notícia. Barra do Garças, graças a Deus, nós temos tido um índice de resolução de homicídio em alguns anos de 100%, não só da investigação, mas da identificação de quem seria o autor, sendo esses fatos devidamente encaminhados ao Poder Judiciário e muitos deles se encontram, inclusive hoje, cumprindo pena na nossa cadeia municipal. Em relação aos últimos homicídios, nós temos investigações em andamento, em algum momento elas cruzam com a investigação coordenada pelo doutor Pablo, mas os senhores podem esperar que vão ter desdobramentos, não só dessa investigação na nossa delegacia, a primeira delegacia que mexe com o crime de homicídio, mas também na delegacia do doutor Nelder, por conta que alguns fatos afés a essa delegacia, mas tem a ver com a questão de organização criminosa. Então, posteriormente a essa nossa ação, nós temos outras ações programadas, e queremos ressaltar que todas as nossas ações foram respaldadas, tanto pelo Poder Judiciário, na pessoa da doutora da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, quando, muitas das vezes, pelo Poder Judiciário e Ministério Público de Barra do Garça. Elas foram devidamente identificadas, os fatos na investigação, eles estão provados mediante as ordens judiciais que foram expedidas, e nós, através de um contato, não só com as forças de Barra do Garça, e aqui a gente gostaria de ressaltar também uma parceria com a inteligência da Polícia Militar, a inteligência do sistema prisional, de todas as inteligências de segurança pública, que nos deram condições de identificar essas pessoas, e está agora, realmente, dando uma resposta efetiva, numa escala bem maior do que a gente pegasse pontuando cada crime desse, igual o Ronaldo falou, esse fato aqui desse homicídio, ou roubo ali e tal. Na verdade, nós estamos cruzando informações e responsabilizando, não só na questão da organização criminosa, que foi essa investigação, mas existem investigações nas outras delegacias, inclusive lá na regional. E por fim, o delegado regional de Barra do Garça, doutor Elenê, destaca o trabalho exaustivo feito pela Polícia Civil, no combate ao crime organizado, e a importância dele, para mostrar que em Barra do Garça, a situação está sob controle da polícia e também do Poder Judiciário. Acompanhe, aqui no Araguaia, a notícia. Nós percebemos que, nos últimos meses, nós tivemos um aumento significativo dos furtos e roubos aqui na nossa cidade, e isso é reflexo da atuação dessas organizações. Quando se fala em organização criminosa, é difícil definir um delito específico que eles utilizem como carro-chefe. No caso, nessa operação, foi identificado o tráfico, mas a gente tem percebido que essas organizações têm migrado também para a situação dos crimes patrimoniais, no caso, os furtos e roubos, e estão por trás das ações dessa organização. A gente acredita, sim, que com 48 mandados, sendo 29 de prisões, 16 de busca e apreensão, nós vamos conseguir, pelo menos, se não neutralizar, mas, pelo menos, diminuir, de uma forma muito robusta, a atuação dessa organização criminosa aqui em Barra do Garço. Importante dizer que, nessa operação, nós conseguimos identificar lideranças, gerentes, disciplinas, recolhedores, e também aqueles que atuam na ponta, que acabam tendo um papel menos importante na organização. Há de todas as formas. Há indivíduos com baixa, média e grande poder aquisitivo, uma vez que essas organizações acabam captando pessoas, inclusive adolescentes, para estar praticando, principalmente, a mercância da droga. Então, é a importância do Estado, através do seu poder repressivo, atuar firmemente contra essas organizações. E uma coisa é consequência da outra. Eles acabam editando regulamentos, normas próprias, e para poder prevalecer a sua imposição, eles acabam cometendo crimes secundários, que aí são os casos dos famosos salves, dos famosos corretivos, aí vem a situação da tortura, vem a situação dos próprios homicídios, que a gente tem visto ocorrer aqui na cidade de Barra do Garço. Mas estão redondamente enganados esses indivíduos, que esses crimes irão ficar impunes. Eu acredito muito no trabalho dos policiais civis aqui de Barra do Garço, acredito muito na equipe de delegados que aqui compõem, e eu tenho certeza absoluta que em relação aos últimos homicídios, mesmo esses envolvendo situações de faccionados, logo, logo terão as suas autorias reveladas, e as pessoas que participaram desses crimes serão responsabilizadas. Nós estamos firmemente atuando contra as organizações criminosas. Essa já é a quarta ação da Delegacia Regional de Barra do Garço. E faremos quantas ações forem necessárias. Mas nós não deixaremos que o crime organizado se estabeleça e prevaleça aqui na cidade de Barra do Garço. Este é o site Araguaia Notícia, que está há 12 anos divulgando Barra do Garço e o Vale do Araguaia para o mundo, acompanhando detalhes da operação fechamento. Vamos lá! ивет!